6 horas e 36 minutos, estamos de volta ao vivo aqui pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas autuou uma empresa pelo descarte de 700 toneladas de produtos tóxicos numa piscina desativada que fica no terreno de uma indústria lá no distrito. A multa aplicada foi de 1 milhão de reais. Vamos ver. Do alto que chama a atenção no terreno da Sharpe é uma grande piscina aterrada. Aparentemente não há nada de errado, mas é só aparência. Imagens de satélite revelaram o crime ambiental que poderá render uma multa de mais de 1 milhão de reais à empresa industrial Oriente Polímeros que alugava o terreno da massa falida da Sharpe do Brasil. Uma foto batida por fiscais do IPAAM mostra uma retroscavadeira retirando 700 toneladas de resíduos descartados irregularmente da piscina, que tem uma área de 500 metros. Os resíduos, em sua maioria, são formados por plásticos, aparas de componentes eletrônicos e mecânicos, além de materiais descartáveis. A área onde foi encontrado todo esse material fica atrás desses portões, mas nenhum funcionário quis conversar com a nossa equipe. Ao contrário, preferiram ficar calados. Você sabe me dizer se veio alguma fiscalização essa semana aqui do IPAAM? Não. Não? Não, tá bom. Só tem que falar pra lá. Tá ok. Esses resíduos podem causar contaminação do solo e do lençol freático, causando danos graves ao meio ambiente. Que coisa, hein? Ainda falando em crimes ambientais, os prejuízos causados à reserva florestal Adolfo Duque pela invasão Monte Horebe começam a ser apurados. O Ministério Público Federal instaurou o inquérito civil pra apurar aí esses danos ambientais sobre esse assunto. Eu volto a falar ao vivo com a Bárbara Mitoso, que traz mais informações pra gente. Bárbara. Olá novamente, Mariana. Olha, essa situação ali da invasão Monte Horebe tem causado realmente muita preocupação aos ambientalistas e aos órgãos de proteção ambiental. Uma das preocupações maiores é com relação à derrubada de árvores. Eu tive, inclusive, a oportunidade de estar ali na invasão Monte Horebe semana passada durante a operação cruzada da Secretaria de Segurança Pública e pude ver de perto, inclusive, de um ponto alto ali da invasão, o tamanho, a extensão dessa derrubada, a extensão desse desmatamento. É realmente muito triste ver de perto ali árvores que deveriam ser centenárias caídas no chão, inclusive, viu, Mariana? Uma situação bem triste mesmo. E com isso, o Ministério Público Federal deu um prazo aí de 15 dias para que alguns órgãos se pronunciem com relação a essa situação, porque, inclusive, a invasão Monte Horebe, ela fica bem próxima ali da reserva Duque, né? Então, os órgãos que receberam aí os ofícios foram a CEAGE, né? A Secretaria de Administração e Gestão, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, em PURB, e também o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né? O INPA também recebeu aí esse ofício para que possam se pronunciar. Mas o INPA, inclusive, já deu aí uma declaração informando que a invasão, ela não está dentro da reserva, está ali próximo a menos, na verdade, de 300 quilômetros, né, da reserva. Está bem próximo, porque a gente sabe, né, Mariana, que 300 quilômetros ali para as pessoas que desmatam, que fazem, é muito pouco, né? É rapidinho que eles conseguem desmatar, conseguem derrubar árvores nessa quantidade, né? Nesse tempo. Então, Mariana, a gente vai continuar acompanhando toda essa situação para verificar se esses órgãos, eles vão se pronunciar quanto a isso, né? E também porque a gente se preocupa com o nosso Amazonas, com a nossa floresta amazônica. Volto com você. Com certeza, Bárbara. Muito obrigada. E a gente sempre informa em primeira mão aos nossos telespectadores. As flunelinhas transformaram uma área de preservação permanente em um espaço de lazer. Isso ali embaixo de um viaduto, em um estacionamento improvisado para atender quem vai ao Detran. E pasmem, com a falta de fiscalização, eles simplesmente se apossaram desses locais e ainda chegam a cobrar até 10 reais. É isso mesmo. 10 reais aos motoristas que optam por estacionar no local quando precisam de algum serviço lá do Detran. Vamos ver na reportagem da Patrícia de Paula. O departamento de trânsito do Amazonas mudou de endereço há mais de um ano e a falta de espaço para estacionamento dentro do órgão foi um prato cheio para algumas pessoas ganharem dinheiro sem respeitar as regras de urbanidade. Um dos estacionamentos é este embaixo do viaduto Miguel Arraes. Por aqui, motorista estaciona, paga e sai. O rapaz disse aqui que não muda, não. Não? Não. O que o senhor acha? Não sei. Mas foi rapidinho. O Flanelinha garante que o trabalho é legal porque a área é liberada depois dessa placa e da linha amarela. Mas aqui está liberada, essa área aqui. Só não ali. Da placa para lá não pode. Esse motociclista vai resolver um problema no Detran e optou por estacionar aqui fora. Mas o Detran não dá opção para a gente estacionar as motos? Como é que faz, né? Sufoco também para quem procura estacionamento dentro do departamento de trânsito e não encontra. Sempre, todos os dias, todo o tempo. Este local também estava sendo utilizado pelos Flanelinhas, depois de uma limpeza feita a pedido da Semas. Deu a entender que eles limparam para os Flanelinhas usar como estacionamento. Não é verdade isso. Não é verdade. Nossos fiscais estão retornando hoje. A Seminf vai retornar hoje para colocar os dentes de dragão no lugar. Enes informou que a Seminf fez uma drenagem na área para o replantio e foi colocado o dente de dragão e uma placa informando que esta área é de preservação permanente. Nós aproveitamos o espaço para recomendar as pessoas que não estacionem em APP. Uma, que são áreas de preservação permanente. É proibido estacionar, que é sujeito a multa, sim. Nós podemos, inclusive, pegar a placa desses veículos e levar para Manaus Trans para localizar o endereço dessa pessoa e essa pessoa receber, sim, a multa por danos ambientais. Um outro estacionamento que tem aqui na área, bem em frente ao Detran, é esse aqui, que fica próximo do Igarapé do Mindu. Essa área verde, parte dela é considerada área de preservação ambiental. Ou seja, não poderia, de forma alguma, estar com carros como esses aqui estacionados no local. Este senhor é o responsável pelo local e informa que alugou toda essa área e cobra R$ 5,00 por carro. A DIP, o nome do dono, é aqui no... É porque essa parte daqui, quando ela está perto do Igarapé, ela já é de preservação ambiental. Em nota, o Detran informou que não se responsabiliza por estes estacionamentos, que se aproveitam do fluxo de pessoas que usam os serviços do órgão. E as autoridades têm que estar de olho. Nesse domingo, mais de 300 conselheiros tutelares, sendo cinco em cada um dos 61 municípios do interior do estado e 45 aqui na capital, foram eleitos para o mandato de quatro anos, no período de 2020 até 2023. Foram disponibilizadas 456 urnas para que as votações fossem feitas em 145 escolas. E as eleições aconteceram em todo o país. Este industriário votou pela primeira vez, reconheceu a importância da participação da população. Eu não tinha esse hábito e achei, não só vim votar como eu trouxe e incentivar mais outras pessoas, mas mais em prol mesmo das crianças. Esse processo acontece a cada quatro anos e, apesar do voto não ser obrigatório, na última eleição, em 2015, cerca de 45 mil pessoas compareceram às urnas. E esse momento é importante, porque a pessoa eleita vai colaborar com a proteção de crianças e adolescentes do município. Aquelas crianças que têm dificuldades e tudo, porque a senhora sabe que a nossa geração passa por muitas dificuldades agora, né? Tem os casos de depressão e tudo mais, né? Então, acho que vai ajudar bastante. Em todo o Brasil, cerca de 30 mil conselheiros foram eleitos, todos com o mesmo objetivo, proteger e garantir os direitos dos menores, segundo o estatuto. Eu vou para Manacapuru agora com o Marcelo Bezerra para saber se a eleição foi tranquila por lá. Vamos saber aqui na tela dos 6 horas. Bom dia, Marcelo! Isso mesmo, Mariana. As eleições para o Conselho Tutelar aqui no município de Manacapuru ocorreu na normalidade. Segundo informações da promotora de justiça, 31 candidatos concorreram a essas eleições. A eleição foi muito tranquila. Nós tivemos poucos locais de votação. Todos eles, sem nenhum tipo de ocorrência, conflito, não tivemos que acionar a Polícia Militar em nenhum momento. Então, tudo transcorreu de uma forma muito tranquila, muito segura e todos puderam votar. Todos aqueles que estavam com o seu nome no caderno de votação puderam exercer o direito do voto no seu conselheiro tutelar, no seu candidato. Houve alguns atrasos de algumas cédulas das urnas vindas da zona rural. O resultado dessa eleição vai sair nessa segunda-feira, no horário das 4 horas da madrugada. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Muito obrigada, Marcelo. Direto de Manacapuru, eu volto com o meu outro Marcelo. Agora o Marcelo Macedo lá em Tefé para contar para a gente como é que foi a eleição para o conselheiro tutelar lá no município. Em Tefé, aproximadamente 30% dos eleitores foram às urnas para escolher os cinco conselheiros do município. O processo eleitoral aconteceu em cédula de papel e teve ainda a participação do Ministério Público do Estado, que acompanhou todo o processo eleitoral até a contagem dos votos. Apesar das denúncias de boca de urna, nenhuma foi comprovada. Os novos conselheiros tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2020. Eu volto com você. Obrigada, Marcelo Macedo. Direto de Tefé. E olha, eu vou para Presidente Figueiredo, onde o Jackson Salva a Terra tem as informações para a gente, porque por lá a apuração ainda não foi encerrada. Bota o Jackson ao vivo na tela para mim. Muito bom dia para você, Jackson. É isso mesmo, Mariana. Nós estamos aqui em frente ao Fórum de Justiça, onde está acontecendo a apuração dos votos para conselheiro tutelar. Muito bom dia para você. Muito bom dia para quem está assistindo o 6 Horas Notícias. Então, o atraso se deu devido à contabilidade dos votos, tanto nas cédulas, tanto no caderno de votação, para que batesse com o que está nas urnas. Até o momento, apenas as urnas da zona urbana foram contabilizadas. E a movimentação foi bastante grande ontem na cidade. Eu vou conversar ao vivo aqui com o secretário de Assistência Social, que participou de toda a apuração. Secretário, como é que foi ontem a movimentação dentro do município? Dato Salvatelio. Na realidade, nesse momento, nós estamos aqui na frente do Fórum, aqui dentro do Fórum do Auditório, conferindo os votos. Acabamos nesse momento de conferir os votos da sede. Hoje, começamos agora para a zona rural. Ainda na zona rural, temos quatro urnas para ser conferidas, para a gente dar o resultado total. Nós de cinco conselheiros votados para o município de Presidente Figueiredo. E ontem, a nossa movimentação foi uma movimentação que ninguém, totalmente ninguém esperava. Foi uma movimentação como se fosse uma eleição para prefeito e vereador. Tanto que, no total, nós tivemos 5.732 pessoas que compareceram à urna para escolher cinco conselheiros no município de Presidente Figueiredo. Está certo, Mariana. Vale lembrar que ainda faltam quatro urnas a serem apuradas. Aqui, 23 pessoas concorreram ao cargo de conselheiro tutelar. Apenas cinco vão permanecer. E pelo andar da carruagem, Mariana, a apuração só vai encerrar lá pelas nove da manhã. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. Assim que a gente tiver informação sobre o término da apuração lá em Presidente Figueiredo, a gente informa por aqui. Eu tenho imagens ao vivo de trânsito, é isso, produção? Avenida Djalma Batista, Avenida Bolevar Álvaro Maia. A gente mostrou já a Avenida Djalma Batista. Hoje está aí o Bolevar Álvaro Maia, um pouquinho menos movimentado do que a Djalma, é claro, né? Porque a Djalma é uma das principais ruas de acesso ao centro de Manaus. Mas é bom que o motorista já comece aí a sair de casa para não se atrasar. E você vai ver a seguir. Nossos repórteres mostram o projeto de uma biblioteca que leva a leitura gratuita nos fins de semana aqui na nossa capital. Agora são 6 horas e 49 minutos. A gente volta em um minutinho. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho